Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professora Leda passando para deixar mais uma semana de aula, terceira semana de PET, né? Eu gostaria de reforçar de quem ainda não fez as atividades que já foram propostas, as semanas que se passaram, para estar fazendo as atividades, para estar mandando no meu particular. Por quê? Porque a gente já está iniciando a terceira semana e tem muita gente que não fez nem a primeira ainda. Então, professora, espera um retorno de vocês. Então, quem ainda não fez, fazer e mandar as fotos para mim no meu particular, no meu privado do WhatsApp, tá bom? Muito importante isso, não vamos esquecer. Nossa aula de hoje, a terceira semana do PET, vai falar sobre esporte de marca, que seria atletismo, natação, ciclismo, entre outros. E hoje a gente vai falar do mais antigo esporte, né? Que é o atletismo. No texto, lá no texto fala que o atletismo é a forma mais antiga de competição esportiva, nascida há cerca de 3 mil anos na Grécia. Então, é antigo, né? Pode-se dizer que é sim o mais antigo. E o atletismo é composto por diversas modalidades. Como lá fala, eu vou falar resumido o que tem lá no texto, para ficar mais fácil para vocês estarem fazendo as atividades. Corrida. Uma das modalidades é a corrida. Corrida de curta distância, de longa distância. E também tem provas de revezamento. Temos o salto. Salto. Que saltos que a gente tem? Salto em altura, salto triplo e salto em distância, né? Temos também lançamentos e arremessos de dardo, de disco, do martelo. Que consiste o quê? O lançamento. Em lançar aquele objeto o mais longe possível da marca inicial. Então, em resumo, fala dessas modalidades e o atletismo é isso, né? Quando se fala em atletismo, vem logo o que na cabeça? Corrida, né? Atletismo, corrida. E no texto fala que antes do desenvolvimento da criação de animais, os homens, eles centravam-se na prática de caça. Então, necessitava de uma agilidade, né? De uma habilidade para pegar a presa. E talvez essa busca por essa caça tenha desenvolvido bastante a corrida, né? Porque o homem precisava ser rápido, precisava ser ágil. E para correr bem tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter coordenação. Então, desenvolveu bastante. O texto fala e acredita que a prática da caça tenha contribuído muito para o desenvolvimento da corrida. A gente vê também, no texto também fala, sobre o desenvolvimento dos quenianos nas provas de corrida, de longa distância, porque acredita-se que eles herdaram, foram herdando por conta da prática, da tradição, né? Prática não, da tradição das caçadas que eles faziam. E pode ser que tenha sido, dessa tradição tenha sido transmitido geneticamente. Foi passando e hoje a gente vê, né? O desempenho que os quenianos têm nessas provas de atletismo, de corrida, né? E no atletismo também tem provas, no texto também fala, provas combinadas, assim, que unem uma ou mais de uma modalidade sobre o mesmo nome, que variam conforme o sexo, masculino e feminino. E isso também fala lá no texto. E em resumo, a nossa aula é isso, é falar sobre o atletismo, sobre esporte de marca, sobre corrida, sobre salto e lançamentos e arremessos, né? De dardo, de disco. Em resumo, é isso. Tem uma questão lá que você vai associar a imagem a, se não me engano, a salto em altura, corrida com obstáculo. Tem a imagem e você vai responder qual representa qual. é lançamento de disco, corrida, lançamento de dardo, tem tudo lá. E a gente fica meio... a gente cria... a gente cria o quê? O que eu queria deixar pra vocês é o seguinte. A corrida com obstáculo vai dar pra identificar, certo? É... salto em altura vai dar pra identificar. É... o lançamento de disco, de dardo, também vai dar pra identificar. Então, é uma... eu acredito que não vai ter dúvida, porque é muito fácil. Tá muito fácil. Tem a imagem, vocês vão só... é... associar lá a imagem ao que representa. E... também no final, tem uma série de... acho que, se não me engano, são oito exercícios que... que eles... físicos, que eles... proporam... é... tá proposto lá pra serem feitos. Vocês podem fazer aqueles que tem na imagem, mandar foto pra mim ou vídeo. Ou podem fazer também qualquer outro exercício daquelas aulas que a gente já passou. Tá bom? Nossa aula da terceira semana é essa iniciação de esporte de marca, de atletismo, das suas modalidades. Eu espero que esteja todo mundo bem, que a família de vocês estejam bem. E que... vamos continuar com fé que logo, logo isso vai passar e que a gente vai estar junto. Qualquer dúvida pode tirar comigo, pode me mandar mensagem, tá? E... responder lá na apostila mesmo quem tem. Quem não tem, coloca... numera as figuras e só coloca o nome embaixo. Ou tenta desenhar também. É bom, ó. Quem não tem a apostila pode tentar desenhar as imagens... pode tentar, né? Desenhar as imagens que tem lá no exercício. É... e a nossa semana... a nossa atividade da semana é essa. É... boa aula pra vocês. E eu estou à disposição. Pode me perguntar qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima.